Olha pessoal, graças a Deus, segundo dia pessoal Nós estamos aqui no segundo dia, que eu trabalhava meu dia ontem somente, né? Porque de tarde, olha o tanto que saiu ali, ó Aqui o meu sobrinho, meu sobrinho tá aqui agora, aqui ó É sobrinho porque sobrinho torto, como diz Olha aí Isso Vinícius E aqui Vinícius, assim ó, a outra assim Aqui também, isso Força Vinícius Isso, é isso aí, véi Deixa eu ver Olha pessoal, altura já de 4 metros, quando chegar pra 8 metros A pessoa tem que usar a chave As duas chaves de boca, que a gente chama chave grife Abre toda a aguinha Aqui agora é botando um pouquinho de água Vou colocar um pouquinho daquela inchada pra cá Pra ficar melhor também Aqui não é doce igual aquela música não, né? Que de doce, doce, doce que nem mel Tá pensando que a vida é doce, hein, México? Nada doce, aqui é É trabalho, trabalho e honra E graças a Deus É isso aí Vai Vinícius, pega a faca aí Pega a coisa aí Vai pessoal Achei Vinícius, pechei Vinícius Achei Vinícius Bota uma aguinha pessoal Dentro Aquele macete Bota uma aguinha dentro E a gente vai aí seguindo É isso aí Olha aí Dá pra ver o buraco dentro? Dá? Um celular, será? Dá não, né? Pessoal O buraco é isso aí Mas meu Deus do céu Como é fundo A gente olha assim Ô Jesus Deus abençoe É isso aí